Nós conversamos agora com o coordenador de todo o evento, o seu Rogério Rizard, que vai falar um pouco pra gente sobre como está sendo realizado aqui todas essas demonstrações, né, seu Rogério? O público está tendo contato com o que há de mais novo pra produção de cultura de inverno, com foco principalmente no trigo e quem está aqui sabe que é o que há de novidade e as melhores tecnologias do mercado, né, seu Rogério? Essa é a nossa expectativa, o público está excelente, a participação com maior efetividade ainda, isso nos deixa muito felizes que as pessoas realmente estão tendo uma reação muito positiva a todo o conteúdo que está aqui. Para várias ações, mas especialmente com as questões do trigo, é buscar o que é que nós temos que fazer para evoluir, desde a escolha geneticamente da variedade certa até a colheta, todo o pacote tecnológico que envolve nesse caminho todo, na busca, por exemplo, de 6 mil quilos por hectare. Hoje nós estamos produzindo em torno de 3.300, 3.600 quilos por hectare, com essa produtividade, com todos os custos previstos que estão hoje e a 120 reais a saca do trigo para ano que vem já ter garantido uma liquidez no mínimo de 50% de lucratividade. Agora imagina você, se você perceber todo esse complexo tecnológico que está aqui e começar a adotar lá na propriedade, você é produtor, e começar a produzir 4.000, 4.500, 5 ou 6 mil quilos, que não é difícil, é muito fácil de atingirmos e dizer, olha qual será a sua rentabilidade. Eu não tenho dúvida que trigo vai ter uma rentabilidade em pouco tempo, na hora que adotarmos essa tecnologia, tanto quanto é a soja ou o milho, e isso vai fazer com que a gente tenha os nossos ficos sendo diluídos por mais uma receita, por mais uma cultura. Portanto, cada vez mais viável é o nosso agro, principalmente a nossa região. E vai ter um fator muito importante também social, deixaremos de importar trigo, vamos ser exportadores de trigo e essa é a nossa expectativa. E o Paraná, especialmente a região oeste, vai ser a grande difusora desse pacote todo e vai ser a grande responsável dessa região por essa evolução com essa cultura. Continuamos aqui no Show Rural Copavel de Inverno e agora conversando com o presidente da cooperativa, seu Dilvo Groli. Seja bem-vindo ao Agrofag, seu Dilvo. Ótimo evento por aqui, o público está muito interessado, está conhecendo os estandes e tem muita tecnologia sendo demonstrada, né? É um evento que visa dar oportunidade aos produtores rurais para o crescimento da produtividade de trigo. Nós podemos plantar trigo na mesma área que estamos plantando hoje, com novas tecnologias, novas variedades de sementes, que hoje o Paraná colhe em torno de 2.600, 2.800 quilos de trigo por hectare. Mas as novas variedades, as novas tecnologias existentes aqui, pode levar para 6.000 quilos de hectare. Então, quer dizer o seguinte, com o tempo podemos dobrar a produção de trigo na mesma área via produtividade. E nós temos um momento muito bacana para o trigo. O trigo aumentou nos últimos 24 meses quase 80% do valor. E agora nós temos um momento também de difícil compra de trigo no mercado externo, porque a guerra Rússia e Ucrânia tem dificuldade, dificultado a compra de trigo, porque só os dois países juntos, a Rússia e a Ucrânia, são responsáveis por 30% de todo o trigo exportado no mundo. E o Brasil, que produzirá nesse ano 2022, em torno de 9,5 milhões de toneladas, tem uma necessidade de 13 milhões de toneladas. Então, nós somos importadores de trigo. E existe oportunidade para os produtores aumentar a rentabilidade da sua propriedade via cultura de inverno. E o trigo é o principal cultura. O Paraná e os outros estados do sul são responsáveis por 85% de todo o trigo produzido no Brasil. E são os estados que já têm tradição e têm maior facilidade a aumentar a produção dessa cultura. Então, eu acho que nós temos oportunidade comercial pelo preço, oportunidade pelo nosso clima e solo. E só falta dar ao produtor esta informação para incrementar isto lá na sua propriedade. Muito bem. Essa é a terceira edição do evento, que vem aos próximos, né, seu Dilvo? Quarto, quinto e daí em diante. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Muito obrigado e um abraço a todos. Essa foi a terceira edição do Show Rural de Inverno. Um evento que já virou referência nacional para os triticultores e também para quem busca aumentar a produtividade para as culturas de inverno. Até a próxima edição. Que bonita essa imagem das parcelas de trigo lá no Parque Tecnológico da Copavel, né, professor? E a gente acompanhou essa expectativa de que em alguns anos o Brasil possa se tornar autossuficiente na produção de trigo. O senhor concorda com essa ideia? Concordo plenamente e acredito nessa ideia. São variedades novas, com teto produtivo maior. E nós temos aí também o Cerrado, né, que vem a nova fronteira do trigo, né, tudo isso vem ajudar na autossuficiência. E aí, o senhor concorda com essa ideia? E aí, o senhor concorda com essa ideia?